E o Esporte Clube Bahia, através do presidente Guilherme Belintani, está propondo um boicote dos torcedores na compra de cervejas na Arena, porque a Arena está querendo aumentar os preços, ou já aumentou, né? Antes de conversar com vocês, o Belintani já está na linha com a gente. Presidente, boa tarde, obrigada pela participação aqui nos Donos da Bola. Com a posição do Esporte Clube Bahia oficial mesmo em relação a esse assunto, é propor o boicote? Boa tarde, obrigado aí a vocês aí no estúdio, um abraço a todo mundo que está aí, obrigado pela oportunidade. É, a gente está propondo sim o boicote, eu vou explicar brevemente, né? O Bahia e a Arena tinham um acordo que deve ser renovado anualmente, que o sócio paga metade do valor da cerveja, de seis por três reais, né? No nosso entendimento, não tem motivo nenhum para mudar esse preço. A Arena agora, quando o contrato fez o primeiro ano, deveria ser renovado automaticamente, se ambas as partes tivessem interesse. A Arena disse que só teria interesse em manter metade do preço da cerveja, se a cerveja subisse para oito reais, né? Oito reais e quatro reais para o sócio. A gente entende que o aumento de 33% da cerveja já não faz absolutamente nenhum sentido. O torcedor do Bahia é um torcedor com limitações financeiras grandes, vai ao estádio com muito esforço, pega o seu ônibus, seu metrô, compra seu ingresso, seu plano de sócio. É muito difícil para o torcedor manter a ida ao estádio com tanta despesa. Um aumento de dois reais na cerveja, quer dizer, de 33%, é algo muito grande. No meio da temporada não faz absolutamente nenhum sentido. A Arena disse que ou aumentava para oito reais ou ia cortar o benefício do sócio. Como a gente não aceitou nenhuma das duas opções, ela decidiu cortar o benefício do sócio e a gente não vai aceitar aumentar nem vai aceitar o corte do benefício do sócio, vamos lutar por isso. Está feito o embate, a nossa proposta da torcida é que a torcida compre essa briga e não compre uma cerveja sequer hoje dentro do estádio. Muito bom, presidente. Temos convidados nossos aqui na bancada querendo fazer perguntas para o senhor Cássio Cardoso. Boa tarde, presidente. Obrigado pela participação. Tudo bom? É um perfil fofoca, né? Mas você é uma figura pública e você foi visto deixando hoje a sede da Ambev, que é uma empresa de cerveja, procede. E se procede, tem alguma coisa a ver com essa relação truncada aí do Bahia com a Arena e a marca de cerveja que está na Arena Itaipava? Ô, Cássio, você contratou o detetivo para ficar misturado? Ah, se eu pudesse. Hein? Ah, se eu pudesse. Rapaz, vou te contar, viu? Você é uma antena, viu? Bom, velho, eu estava aqui sim, mas depois eu falo sobre isso. Pronto, aí pode ter alguma novidade. Pode ter novidade. Presidente Antônio Carneiro, tudo bem, querido? Oi, Antônio, tudo bem, meu amigo. Prazer em falar contigo, sou seu fã, viu? Olha, existe a possibilidade de todo esse impasse, Melitani, do Bahia jogar em Pituaçu com tudo isso que está acontecendo com a Arena? Não, Antônio, a gente tem um contrato com a Arena até abril de 2021, né? Vamos manter esse contrato, temos que cumprir o contrato. É um modelo que, pra mim, é um modelo que foi muito bem. A gente conseguiu crescer muito o plano de sócios, de 14 para 43 mil em apenas 20 meses. O crescimento do plano de sócios se deu justamente porque nós tínhamos um bom estádio, que a torcida se identifica, nós fizemos uma bateria com a Arena, incluímos vantagens de camisa gratuita, de cerveja pela metade do preço. O que não dá é pra gente aceitar a ideia, argumentos do tipo, ah, já que atingiu 43 mil sócios, vamos agora cortar o benefício da cerveja pela metade, porque a gente já atingiu 43 mil. Meu amigo, o sócio veio, se associou por causa da vantagem. Aí a gente agora tem um número bom de sócios, a gente vai tirar a vantagem só porque atingiu o número bom. Não é assim que a gente faz um planejamento de médio e longo prazo, né? Eu não posso. Agora que o sócio apostou no produto, virou sócio do Bahia, está sendo muito fiel ao nosso produto, ao nosso plano de sócio, eu vou cortar o benefício dele só porque ele já entrou. Não existe isso, eu vou lutar por isso até o fim. Presidente Guilherme Bellitani, Marcos Valença. Oi, Marcos. A gente recebeu a notícia, até você dando entrevista ontem na Rádio Metrópole, ele confirmou que recebeu o contrato do Vitória com a Arena Fontenova, que seria feita uma análise, para saber se tem alguma coisa diferente. Já começou essa análise? Foi verificado algo diferente do contrato do Bahia com a Arena e do Vitória com a Arena? Marcos, o que eu falei ontem na Rádio Metrópole não mudou nada, porque eu de fato não tive tempo ainda de dar uma olhada, nem nosso jurídico está lá trabalhando um pouco nisso, mas não me passou nenhuma informação ainda. O que eu já vi é que o contrato do Vitória é diferente, isso não é um problema ter um contrato diferente, o que não pode é que o clube tem um contrato mais vantajoso do que o do Bahia. O que é mais vantajoso na nossa análise? Se alguém pagar menos do que o Bahia paga para jogar na Arena. Então, se a gente verificar na análise do contrato que isso aconteceu, está acontecendo, o Bahia vai buscar seus direitos. Mas se não, joga normalmente, se o contrato for equivalente ao contrato do Bahia, não for um contrato mais vantajoso, tudo segue normalmente. Então, eu não posso opinar ainda sobre isso, porque eu de fato não analisei de forma mais apurada o contrato do Vitória. Eu estou planejando concluir isso. Um abraço, até semana que vem. Presidente, o consórcio Arena Fontenova publicou uma nota agora há pouco, informando que o valor de R$ 6,00 está mantido, mas realmente tirando o benefício do desconto do sócio. Então, só para a gente finalizar, o posicionamento do Esporte Clube Bahia continua sendo esse. E até que essa situação seja revista pela Fontenova, vai ficar sendo proposto o boicote? Sim, eu espero que sim. Isso vai depender muito da torcida, né? Eu não boicoto sozinho, eu nem tomo cerveja em jogo porque eu estou trabalhando. Então, assim, o que a torcida vai ter que escolher agora, eu espero que a torcida escolha justamente o lado da força que tem. Quem está com a força é o Bahia, quem está com a força é a sua torcida. Quer dizer o seguinte, se o preço da cerveja for esse, se não reduzir, se não tiver o desconto do sócio, nós não vamos consumir lá dentro. Quantos jogos forem necessários, quanto tempo for necessário, porque aí a gente vai ver exatamente que a gente não pode ter uma torcida tão engajada quanto foi para comprar o nosso plano de sócio, para abraçar o nosso plano de sócio. Na hora que isso tem uma ameaça, que o nosso plano de sócio é ameaçado, a gente tem que reagir. Então, eu peço à torcida disciplina, disciplina, vamos consumir do lado de fora, quem sabe vai ter alguma boa surpresa do lado de fora em relação à cerveja, e quem sabe a torcida consegue resistir, se for necessário, para a gente conseguir mostrar que a força da torcida do Bahia é grande e que não pode de uma hora para a outra, unilateralmente, virar e cortar o benefício que a gente tem. Olha, eu consegui entender aí que o presidente deu uma deixa, aqui na ladeira vai ter alguma promoção. Lagom, você, lagom, lagom, lagom. Esse encontro... Teve na Ambev. Esse encontro com a Ambev hoje, até o falo de repórter, no caso aí, o senhor tem uma ligação muito boa com o poder público municipal, porque vai ter que usar o solo, então vai ter um barracão da Tio Tina, baratinho lá de fora, não é isso, presidente? Eu não sei de nada, não. Vocês estão concluindo aí. É, tá bom. Eu sei o seguinte, eu sou um grande admirador também do trabalho dos ambulantes lá fora, eu acho que os ambulantes fazem um trabalho importante e o Bahia sempre vai dar o apoio necessário. Certo. Obrigada, presidente Guilherme Belintani, um prazer te receber aqui mesmo que por telefone, e volte logo aqui aos nossos estúdios para a gente bater esse papo, bom jogo, viu, boa sorte aí, acredito que o torcedor vai abraçar a causa. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, um abraço, viu, valeu. Obrigada, presidente. É, o detetive Cássio desmedeu todo o segredo. O detetive Cássio deu a deixa, o presidente Guilherme Belintani deixou ali no ar também, torcedor, vá com o seu presidente, entendeu? Ele está convocando, então vá. Toma a sua tia Hortina na ladeira, não é mesmo, Tony Carneiro? Com certeza. E ele já deu a entender aí que vai ter alguma promoção boa. É. 3 por 10, quem sabe? 3 por 10? Não, não. 3 por 5. Não, 4 por 5 é prazer. Mas falando sério, tem, tem, não é à toa, né? Não é à toa, não dá ponto sem dó. A gente conhece o presidente do Bahia, principalmente voltado para o negócio. Foi visto, veio essa informação de que ele está na sede da Ambev, e ele confirmou. É alguma coisa relacionada a isso, porque está muito claro que ele está comprando uma briga pública pelo sócio do Bahia, né? Que é o projeto que ele mais se dedicou à frente do clube. Com sócio, claro. Com sócio.